Claro, fim de semana de feriado, tem que aproveitar com a família, com os amigos, reunir todo mundo em casa, fazer aquele almoço gostoso, mas também, gente, curtir, sair pela região, aproveitar as opções culturais. E olha, a gente separou muita coisa boa que vai acontecer por aqui. Tem teatro, tem música e, claro, diversão garantida. A gente começa com música. O cantor Alan Silva, com seu grupo regional Ginga Ligeira, se apresenta hoje, às quatro da tarde, no Sesc de Presidente Prudente. A entrada é de graça. E tem festa na região. Desde 1999, uma das festas mais tradicionais de Arasatuba e região, a Estravaganza, completa seu vigésimo primeiro aniversário. É isso mesmo, os 21 anos de Estravaganza já tem data e hora marcada. É hoje, a partir das 11h30 da noite. A entrada é paga. Essa história é minha. E eu posso contar ela como eu quiser. Eu vou chegar antes na casa da minha avó. Amanhã tem teatro pra garotada. O espetáculo Esses Olhos Tão Grandes será apresentado às quatro da tarde, no Sesc de Birigui, e ninguém paga pra entrar. E a gente encerra a Agenda Cultural de hoje com mais música. A Amêndola se apresenta às quatro e meia da tarde, no Sesc de Rio Preto. No show, ele traz um repertório eclético que mescla o pop rock, o reggae e a MPB. A entrada é de graça. Música 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 Música